E os agricultores rurais que enfrentam problemas causados pelas chuvas contam com um seguro contra as perdas nas lavouras. Criado para dar mais segurança na hora de produzir, o seguro da agricultura familiar é contratado nas operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Para acessar o benefício, o agricultor tem que registrar uma perda de mais de 30% e pagar uma taxa de 3% sobre o valor do segurado, sobre o valor segurado, perdão, mais informações em mda.gov.br.